Música Bom dia gente, hoje eu vim visitar o museu do Oscar É o maior lugar dedicado à indústria do cinema dos Estados Unidos Pra quem não me conhece, eu sou o Paulo Campano, moro em Los Angeles Eu mostro coisas da cultura popular Quem tem interesse por esse tipo de conteúdo pode se inscrever no canal Esse museu foi inaugurado semana passada, em setembro de 2021 Ele era originalmente pra ser inaugurado em 2020 Mas por causa da pandemia não deu certo Então hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco de como é lá dentro E ele, como eu falei, é o maior lugar dedicado à indústria do cinema Ele tem mais de 13 milhões de itens, objetos E eu vou mostrar pra vocês como é um pouco lá dentro Eu também não sei como é, porque eu não vim, acabou de abrir Então vamos ver, é um conteúdo inédito E detalhes da entrada, é 25 dólares pra entrar Você entra no site deles e faz a reserva Eu não sei se sempre vai ser assim Mas agora você tem que fazer a reserva no horário e no dia Então minha reserva foi ao meio-dia, no dia 5 de outubro E o museu fica do lado do LACMA Que é um museu bem famoso também Que é o Museu de Arte de Los Angeles E é numa área onde tem vários museus, na verdade Tem esse lugar aqui, ó Eu não sei que tipo de museu que é esse Mas ele também é um prédio bem conhecido Então é isso, vamos entrar lá dentro Tô aqui dentro do museu Antes de eu entrar nas galerias Porque lá não pode falar muito Então eu não vou estar falando muito durante o vídeo Mas o museu é dividido em 5 andares O primeiro andar é esse que eu tô agora Ele tem uma lojinha Um restaurante aqui atrás E aqui só tem várias telas passando o filme Não tem nada demais aqui Então as galerias ficam mesmo no segundo, terceiro e quarto andar No quinto andar é só uma ponte com um terraço E tem um negócio que chama Tea Room Que tá fechado, não tem nada lá dentro Então também não tem nada demais no quinto andar E também aqui você pode pagar uma taxa extra E eles fazem tipo uma simulação de você ganhando um Oscar Não sei exatamente como eles fazem isso Mas se você paga uma taxa extra Você pode fazer essa experiência Então eu não vou fazer Acho que 15 dólares pra você fazer isso Eu não vou fazer porque eu não tenho vontade E o resto eu vou mostrar pra vocês São várias coisas relacionadas com o cinema Então tem várias coisas históricas Tem script, tem roupa Tem coisas usadas em filme Bom, como qualquer museu aqui tem várias salas E cada sala é dedicada a uma parte do cinema Por exemplo, tem de script, tem de casting Tem de costume Que são as roupas usadas nos filmes Tem sobre o equipamento usado pras gravações Aqui por exemplo E aí se você anda mais pra frente Tem uma sala que mostra vários Oscars E aqui vem a salinha Tem vários Oscars Essa sala fica no segundo andar E ela é dedicada à história da premiação Nela você encontra vários itens Como por exemplo os próprios Oscars Convites E envelopes anunciando os vencedores Entre muitas outras coisas E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Ao redor dessa mesa você pode ver uma linha do tempo mostrando os principais acontecimentos das premiações em cada ano. Essas são algumas das guias entregues aos convidados durante algumas das premiações. Essa é uma pequena réplica do palco do Oscar. Aqui você encontra alguns dos envelopes que anunciam os vencedores. E aqui você pode encontrar, por exemplo, o de melhor filme de 2017 para Moonlight. E também tem o de melhor custom designer, que são os figurinos, de 1993. Essa é a guia do primeiro Oscar que aconteceu em 1929. E nela você pode encontrar o menu, o convidado de honra e entre outras coisas mais. Esses são telegramas enviados tanto para agradecer ao presidente da academia ou para parabenizar alguns dos vencedores. E aqui tem uma amostra sobre o diretor Spike Lee. Então tem vários equipamentos usados nos filmes dele. Spike Lee foi um cineasta americano que usava suas obras para debater temáticas raciais. Ele também dirigiu o clipe They Don't Care About Us do Michael Jackson, que foi rodado no Brasil. E essa sala que tem logo depois dessa é sobre script. Nessa sala você encontra scripts originais e cartas e figuras detalhando como seus respectivos filmes deveriam ser contados no cinema. Essa é a carta da MPAA, Motion Picture Association of America, para o estúdio Paramount, rejeitando o filme Psycho do Alfred Hitchcock por ser considerado muito impróprio para a época. Essas figuras e quadrinhos mostram e detalham como cada cena de seus respectivos filmes deveriam aparecer no cinema. E uma que eu gostei bastante foi essa do Exibição do Mágico de Oz, essa que é bem aqui, ó. Fala sobre casting, fala sobre maquiagem, roupa, essas coisas. Essas são anotações do chefe de efeitos especiais do filme Mágico de Oz, detalhando como ele fez alguns dos efeitos que foram mostrados no filme. Esses são alguns atores experimentando seus figurinos. Essa é uma etapa muito importante, porque assim a produção pode ver qual é a melhor forma de caracterizar cada personagem. Essas fotos mostram diferentes opções de estilo que foram feitas para a bruxa no filme. Essa salinha fala um pouco sobre o processo de casting dos filmes. Essas são anotações que os diretores de casting fizeram de cada ator quando eles vieram fazer alguma audição para algum filme. Nessas anotações vocês encontram detalhes tanto da aparência física ou da personalidade ou de trabalhos anteriores de cada ator ou atriz. Música 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 E uma das mais legais até agora que eu vi foi essa sala que tem várias roupas usadas nos filmes, olha. Eu gostei bastante porque tem essa roupa do Midsommar, toda feita de flor, e também tem uma de sereia usada pela Scarlett Johansson. Música Enfim, essa parte é bem legal. Música 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 Essas são polaroids tiradas dos atores em seus figurinos. Essas polaroids são usadas como referência caso eles tenham que refazer alguma cena, então eles podem replicar aquele mesmo visual com a mesma maquiagem nesses atores. Música Esses são moldes feitos dos rostos dos atores para que a produção possa experimentar maquiagem e perucas. Essa é uma prótese usada pelo ator Leonardo DiCaprio no filme O Regresso. Esse foi o molde feito para criar a textura da pele do auto-intitulado filme King Kong. Nessa parte você encontra algumas coisas utilizadas pela atriz Charlize Theron para a caracterização de alguns dos personagens ao longo de sua carreira. Entre essas coisas, dentaduras usadas no filme Monster, mãos mecânicas usadas no Mad Max e algumas próteses faciais para Bombshell. Ainda no segundo andar você encontra uma sala dedicada só para um antigo efeito especial chamado Backdrop. Backdrop é uma pintura realista utilizada como plano de fundo para uma cena. Aqui é o Munch Rushmore e essa pintura foi utilizada como plano de fundo para o filme Intriga Internacional do Alfred Hitchcock. Aqui do lado você vê outras imagens e um pouco mais de detalhes sobre a criação dessa cena e desse Backdrop. E no terceiro andar você encontra uma pequena exposição dedicada ao cineasta espanhol Pedro Almodovar. E logo em seguida você entra na sala dedicada à animação. Aqui você encontra algumas ilustrações que serviram como guia para dar o tom de grandes filmes como uma bela adormecida e Bambi. Aqui você encontra uma técnica usada no filme Pinóquio onde eles pintaram o cenário em um vidro e acima dele eles fizeram a ilustração do grilo falante. E no sal atrás de mim também é bem interessante porque eles mostram alguns equipamentos, roupas usadas por alguns dos personagens que são fictícios, né? Então aqui tem o Eduardo Munches de Tesoura, tem o Drácula, tem várias coisas bem legais. Então essa é outra das minhas salas que eu gostei bastante. Tchau! 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 Gente, esse é o quarto andar, que é um andar que não pode filmar. Essa é uma exposição de um produtor ou diretor japonês que faz animação, Hayao Miyazaki, eu não conheço, então pra mim a exposição não foi super interessante. E aqui é bem legal, tem um teatrinho da Pixar, que eles têm vários bonequinhos do Toy Story que vai girando e vai formando cenas animadas, então eu posso mostrar pra vocês. Esse aqui é o tubarão daquele filme Joss, eu não sei como fala em português, mas é uma réplica dele inteiro. Tô aqui no quinto andar, que tem a Barbra Streisand Bridge, e ela leva você na tipo um terraçozinho aqui em cima. Nesse quinto andar não tem nada de museu, assim, é só... tem um lugarzinho aqui que tem uma vista bem bonita de Los Angeles, que eu vou mostrar pra vocês, bem aqui atrás. E é isso aí, gente, esse foi o vídeo no Museu do Oscar que acabou de inaugurar aqui em Los Angeles. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque tem muito mais vídeos desse tipo vindo. E caso você ainda não deu o seu like, dá o seu like, porque ajuda bastante a divulgar aqui o meu canal. E é isso, até a próxima e vejo vocês em breve.